Significa um sonho realizado, né? Acompanhar uma cantora, que eu acompanhei desde o início, a entrada dela do Magnificos. E hoje estar acompanhando ela, pra mim, é um sonho realizado, pra mim, excelente. Esse projeto representa pra mim um horizonte recheado de um futuro acompanhado de sonhos e realizações. Pra mim significa uma satisfação, porque eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu sou fã. Pra mim tá sendo muito gratificante. Pra mim é a realização de um sonho, né? Porque eu cresci ouvindo Samia Maia. E pra mim trabalhar com ela hoje é uma honra. Pra mim significa muito, principalmente por estar com Samia, né? Que é a carreira solo dela. Eu já venho acompanhando ela de bom tempo. E hoje estar fazendo parte desse sonho dela, pra mim, é muito importante. Tudo. Era um prazer. É um prazer trabalhar com ela, né? Sou muito fã dela. Pra mim é um prazer participar de um projeto de tanta dimensão, né? E é muito bom trabalhar com a Samia, pessoa humilde. Tá sendo muito gratificante. Na verdade é uma forma de conhecimento. E sempre quis ter oportunidade de trabalhar num sistema como esse, num projeto como esse. Muita coisa. Foi meu primeiro trabalho profissional com dança. Tô feliz e agradecido. Muita coisa. A realização de um sonho. E onde eu ganhei uma família agora, né? E como o André falou, meu primeiro trabalho profissional. Tô muito feliz. Tô ao lado dela. Eu vou matar você. Agora é de você dizer pra eles de volta o que você tá achando de tudo isso, né? O que você tá achando disso? Eu já digo a eles o tempo todo, né? Eu sou muito grata a Deus por cada pessoa dessa que entrou na minha vida. Antes deles... Eu posso falar pra essa câmera? Que eu tô assim... Não, só é o seguinte. Fala pra eles aqui, ó. Porque eles vieram! Minha gente, não acredito. A banda completa! E o pior, que disseram a mim, vai ter uma banda baile no programa. E eu, que banda baile, minha gente? Um karaokê? Eu disse, karaokê? É. Pra cantar, Rafael. A gente, eu disse, pronto. Meninos, desligada. Que coisa ruim. Sam achava que todo mundo tava em Campina ainda nessa hora, né? Claro. Eu pensei... Não, e hoje me perguntaram, você vai vir passar o som de tarde? Eu disse, não, a banda só chega na hora do show. Pois é, a gente prepara essa surpresa pra você. Porque é um dia histórico pra sua vida, pra vida de todos vocês. E pra quem acompanha, que é fã, né? Vamos ver um pouquinho da história de Samia Maia. Gente, eu sou péssimo. Natural de Fortaleza, no Ceará, Samia Maia iniciou sua carreira musical com 13 anos, em uma banda só de adolescentes. Um ano depois, ela ingressou na Zanzibar. Uma das mais importantes bandas cearenses da década de 90. Nela, fez shows no Brasil inteiro e participou, inclusive, de programas de televisão em rede nacional. Mas o que a consagrou na música foi o convite para a banda Magníficos, que veio quase três anos depois. Nos bastidores do programa Planeta Verão, de 1999, apresentado por Xônia e Rede Globo, o primeiro contato foi feito. Durante 18 anos, Samia permaneceu à frente da banda Magníficos, em que gravou vários sucessos, inclusive a música É Xamego Xaveco, que lhe projetou nacionalmente. Com quatro DVDs e 18 CDs gravados com o grupo paraibano, a cantora construiu uma história de sucesso, que incontestavelmente ficará gravada na história do forró. Em junho deste ano, em um show no Parque do Povo, que inclusive foi transmitido pela TV Tambaú, durante o tradicional São João de Campina Grande, Samia Mai anunciou seu desligamento da banda Magníficos, dando ali início a uma nova história. O pessoal da imprensa me perguntou se era verdade que eu ia sair da banda esse mês. Juro por Deus que a minha intenção hoje, quando eu cheguei aqui, era só fazer uma festa linda com vocês, porque a gente ficou morrendo de saudade desde o ano passado. Mas eu sempre fui muito transparente nas minhas coisas, na minha vida. Muitas vezes até fui julgada de forma errada, porque eu falo mesmo o que eu penso. E eu não podia deixar que vocês, que os meus fãs, ficassem sabendo disso por outra forma, a não ser pela minha boca. Eu sou 18 anos de banda Magníficos. Essa banda, que é a maior banda de forró que existe, que já existiu e que existirá sempre. Eu tomei essa decisão esse ano. Eu já chorei pra caramba, porque são 18 anos da minha vida. Eu entrei aqui, era uma menina. A metade dessa banda me conhece. Eu queria dizer que eu fico na Magníficos até o final do mês de julho, mas a banda vai seguir com toda certeza com o Frajola e com quem vier. Eu vou precisar de vocês mais do que nunca. Estarei na TV, vou continuar cantando. Então, por favor, conto com vocês também. Agora ela segue em carreira solo, levando ao público um show dançante, sem perder a essência apaixonada que a consagrou. Uma cantora mais pop, que mistura música, dança, sensualidade e muita energia. Essa é a Samia Maia, que você pode curtir a partir de agora. Eu quero celular na esperança de encontrá-lo, mas a ligação me diz que está fora de área. Quero te amar. Que maravilha. Eu nunca fui tão enganada na minha vida. Você ainda tem noção. Eu estou passada. A rede de Tambaú de Comunicação estava inteira sabendo, porque vai que a Samia falava com alguém, alguém comentasse, disse todo mundo em silêncio absoluto. A gente conseguiu esconder. Nossa senhora, que povo. Olha, não. Vamos pedir para o pessoal, aproveita esse momento. O programa hoje é uma homenagem à Samia Maia, então você manda sua mensagem para ela, seu beijo. O telefone é o 988-21-4462. 988-21-4462. Tem o nosso Instagram, que é a TV Tambaú, e todo mundo está vendo esse showzaço aqui pelo Facebook da TV Tambaú. Canta Samia Maia. Vamos cantar. Vamos embora. Cheio para cá, vou cantar. Então, vender meu peixe, né? Cantar minha música. Folhetinho para vocês. Não deu tempo de sofrer, não. Meu celular nunca viu tanta ligação. Tão sabendo que meu beijo é bom. Tão querendo bagunçar meu edredom e eu achando bom. Cê quer que eu não goste? Só faltou um boletinho em cada poste. Mostrando as loucuras que a gente já fez. Imagino como dói ser meu ex. Fez tanta propaganda que deu certo, olha frio lá na minha porta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Agora quer voltar, como é que importa. Não deu tempo de sofrer, não. Meu celular nunca viu tanta ligação. Tão sabendo que meu beijo é bom. Tão querendo bagunçar meu edredom e eu achando bom. Cê quer que eu não goste? Só faltou um boletinho em cada poste. Mostrando as loucuras que a gente já fez. Imagino como dói ser meu ex. Fez tanta propaganda que deu certo, olha frio lá na minha porta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Fez tanta propaganda que deu certo, olha frio lá na minha porta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Fez tanta propaganda que deu certo, olha frio lá na minha porta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Fez tanta propaganda que deu certo, olha frio lá na minha porta. Agora tão pedindo pra eu fazer daquele jeito que cê gosta. Agora quer voltar, como é que importa. Agora quer voltar, como é que importa. Ai meu Deus do céu. Que delícia, tem você aqui no programa. Obrigada querido, tudo bem, que prazer. Que prazer, só sucesso nesse programa. Daqui a pouco a gente vai cantar mais. É verdade, ó, agora tem que seguir o programa. Tem, né? Tem que fazer um mexão. Tem que fazer um mexão. Segue aqui pra que segura, daqui a pouco eu pego de volta. Não vai pro lado de lá hoje, que hoje tá tudo apertado. Bom, deixa eu ir pra cá, né? Porque eu vou falar da Gisele, é pronto.